Tá lá um corpo estendido no chão, achamos o novo Yuri Alberto, Arthur Souza, senhoras e senhores, 20 anos, 1,83 de altura, canhoto, a comparação com o Yuri Alberto é só na posição. E se liga só nesses lances da partida. Ó, esse lance aqui é do segundo tempo, mas eu confesso que eu fiquei emocionado, quase chorei. Pedrinho começa a jogada e ele protege a bola fazendo pivô, centroavante fazendo pivô. A sequência da jogada é mais louca ainda, ele deixa a bola com o Pedrinho que lança pra bidon, o bidon sai de dois, invade a grande área e... Uh, quase fez o gol, pecado, hein? E o primeiro gol dele foi sacanagem, o Kaique entra no meio de dois, cruza a bola com a esquerda e de letra ele abre o placar, Corinthians 1x0. E aí logo no lance seguinte, de novo, o Kaique faz uma fumaça na esquerda, toca no centro da área e dentro da área ele não perdoa. 2x0, mas esse gol foi anulado. Aí agora sim no segundo tempo, o segundo gol, o Vitor cruza na grande área, ele tá de costas pro gol, ele dá um jeito de virar e pumba, enfiar a bola na rede, 2x0. E pra fechar o caixão, essa jogada do bidon foi sacanagem, pela ponta direita, mesmo sendo canhoto, você vê que ele demora um pouco pra cruzar, porque ele cruza com a direita, mas coloca dentro da grande área. E aí Arthur Souza faz o seu terceiro gol na partida, hat-trick, 3x0 pro Corinthians. E nessa copinha Arthur Souza tem sete jogos, começou jogando em seis e quatro gols. Passou em branco em algumas partidas, mas o garoto me parece muito promissor. E o Rubão, em entrevista após a partida, falou que tá aí o novo 9 do Corinthians, hein? Será? Sobe ou não sobe pro profissional? E o corpo estendido no chão é porque ele terminou o jogo acabado. Deu raça!